Existem armas no Free Fire, meu parceiro, que você necessita aprender a jogar. Por exemplo, se você viu uma AWM num drop e não pega, você tá dando mole porque é uma arma que tá no meta, cara. Você não precisa nem acertar o corpo do cara que já tira os 150 de dano. Então, meu parceiro, nesse videozinho aqui, eu vou trazer uma gameplay pra você diferenciada, onde eu te ensino a ser o melhor AWM possível, entendeu? O melhor possível, que se você seguir todas as dicas que eu passar aqui, você vai ficar bom. Aí é treino, né? Se você não treinar, você não vai conseguir evoluir. Eu me esforcei o máximo pra trazer a melhor gameplay possível. Então, se você quiser videozinho nesse estilo, mano, 300 mil likezão pra gente aí. Essa cara de cansado aqui porque eu acabei de fazer 12 horas de live. Pra quem não sabe, eu faço lives na AnimoTV. Você já deve saber provavelmente, né, meu parceiro, que eu faço live lá. E outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é pra me seguir no Instagram, mano. É arroba0z, se você não me segue ainda. Vai lá, eu estou sem bota na tela aqui. Tem na descrição o meu Instagram. Clica aí depois no final do desenho do vídeo e vai lá me seguir pra me dar uma moral. Se inscreve no canal no YouTube aqui também e vambora passar o Serol, moleque. Vai! Caralho, vai tomar de snipada, miserável. Oh, em mim, é em mim? Caralho, Serol, o Lago Pipoca, incluindo, Serol. Cadê minha arma? Clica no escuro. Oi, gostei. No coco, cara. É que eu sou imortal, sobrenatural. Beleza. Beleza. Não encontrou, não. Ah, não, velho. Serol, essa arma é velha, Serol. Mano, toda vez que eu pego o bait de mim, você não mata os caras, velho. Toda vez que você não pega o bait de mim, você não mata os caras, velho. Recarrega, Serol. Recarrega pra ver, você vai botar na mão. O que é que eu não quero pagar net não? Não sei como. Oh, oh, quer dar tiro em mim? Aqui, ó. É, é, é. Caralho, lagado. Boa. Agora contou, pô. Agora contou. É até o triste de jogar com essa barra aqui. Eita, 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 eita. Ei, rapaz. E esse ele não está dando sozinho. E esse ele não tem um minuto. O que ele está tirando a noção ali? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá movimentar dali. Foi até difícil mirar. Quantas balas tem? Olha o degão lá, o degão lá atravessando. Miserável né mano, cadê minha outra Barret, vou pegar logo Aí em cima, na outra, na outra, na outra Na outra? É Caralho que legal Ele tava de Alp também, velho, esse papo Por isso que eu gosto de jogar de Alp e AR Acertou uma, larga o asco a outra Vai ver que tava de Alp Aí Eu acho que era ele, será, o que ele tava lá no coisa? Não sei se eu vou em Clock ainda ou se eu sou pra observa mano 4 kills, 30 kills, dá pra matar muito ainda Vou lá de rapidão e se não tiver ninguém eu volto Tá mesmo 20 kills, 10 kills, tá ótimo Tá mesmo Pra highlightar Vou pegar aqui na Troia Aí, opa, que usada pra nós Opa Oxi O cara caiu Esse aí foi roubar esse aí, meu Pula, pula Pula Vendo, tá ligado? Parece ser fácil. É igual os caras jogando bola. Eu tava vendo os vídeos dos caras dando olé, velho. Cristiano Ronaldo, Neymar. O cara vê que esse aqui é fácil. O olézinho, senhor. O cara vai dar um olé desse que o cara dá, filho. O cara se quebra todo. É impossível, né? É fácil nos vídeos. O Thiago quer ser Neymar. É, pô. Tu tem nem canela grossa pra isso? Levar um já, Thiago. Ih, caralho. Eu tô jogando bola de quebrar as canelas. Alguém chega de fudendo, tá ligado, Serol? Tem que usar canelinha, pô. No campão quando eu ia jogar bola, tem que tirar canelinha. É, isso é assim, grossa, né, Gago? Ah, talvez o cara não tomava canelada. Joga as bolas ali, Serol. Joga as de out. Seis kills aí. Já tá começando a atrasar o rolê. Vou voar aqui, ver se tem alguém. Não há. Vou achar lá no upador, mané. Ô, 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 ô. Vai atravessar que eu mato. Se ele não for voando. O que tem aí? Ah, que ele escutou? Será que ele escutou do aí? Será que ele escutou? Não escutou. Ah, então ele vai andando, ele vai andando. Olha lá. Espera, 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 espera. Espera, não serve. Jair morreu. Amor. Esse aí morreu, morreu. E não, 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 ele viu, ele viu. Ele sabe de mim. Ele sabe, Gago. Caralho, ele sabe, Gago. É, vou ter dado a nele logo, mano. Ele sabe. Ele tá muito suspeito indo pra ali. Como é que ele sabe que você já tá aí, Negão? Ele tá muito estranho, né, Gago. É telador, é telador. Olha lá. Caralho, vai tomar lá. Caralho, vai tomar lá. Caralho, doutor. Belezinha. Caralho, gravita lá. Caralho, isso aqui é pra você, Gago. Ó, papo, para cima. Caralho, olha lá. Mentira. 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 Mentira, viado. Ele vai seguir, senhor. Ele vai seguir essa escada, eu acho, hein. Aí, ó. Não tá com o dinheiro na mão, não. Quando você tentar botar dinheiro. Esse cara tu perdeu muito tempo com ele, velho. A primeira dá, eu acho. Bora da casa. Porra da droga. A bala não. Gasgou, hein, gasgou. Perdi muito tempo aqui, Gago. Um monte de gente. Dezessete vivo. Bora, 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 bora. Corre. Alegrão do céu. Mano, a robô ali na, na, naquela granada. Ele era por ter morrido nela. O estouro do lado dele. Estouro do ladinho. E pra gente, parecia do lado dele, mas acho que... Deve ter chegado. É um estiro muito mentiroso, Tudio, é? É, ele consegue controlar bem com a essência alta. Já tentou jogar de previsível, né? Ai, ai, ai. Zicou, zicou. Mas tem que focar muito pra ser preciso, mano. Ô, Gago, você percebeu? Eu atiro mexendo. Faça tipo, atira, tá ligado? E a parceira tá sentindo mexendo na sensibilidade. Porque se você ficar paradão, minha mira não mexe. E se eu tentar mexer devagarzinho assim, ó. Como ela pula pixel, tá vendo? Ó, tô mexendo, ó. Tá vendo? Então eu atiro mexendo. Quem não pula, ó. Caraca, não acho um rato, mano. Eu fui no abertão. Ninguém fica assim pra mim, mano. Ninguém quer ficar no aberto pro cerão. Caramba, que eu tinha visto. Olha aí, que aí? Toas costas, toas costas. Surpresa, motherfucker. Você ganava, todos gostei aí. Caraca, eu pensei que eu tinha visto, velho. Eu tinha visto o mesmo, velho. Já? Olha lá, olha. Ô, miserável. Caraca, eu pensei que eu tinha visto, velho. Eu tinha visto o mesmo. Caraca, que coisa. Olha lá, velho. Opa. Não, não. Na cara. Cadê você agora? Cadê você agora? Eu acho que ele também, ele já sabe a altura, negão. Tem mais um lá. A senhora baixou o hack da antena, gente. É, antena. Antena não, pô. Hack do capo. Opa, bom dia aí, mano. Vamos de Alper no Serol. O senhor tá muito bonzinho. Obrigado, mano. Zicou, zicou, Serol. Ah, era, perdemos, gente. Ziquei não. Ziquei não. O senhor tá muito ruzinho, Serol. De Alper aí, tá engasgando tudo. Zicou de novo, mano. Tá igual o Alper do Gago no NFA. Ah. É que o Gago treme, aí fica engasgando. Não, não, pô. O pai é meio bom. Mas se não treme. Ah, vou pegar uma guarita tudo agora. Faz fora da guarita. Vou matar os caras tudo pra subir guarita. Caralho, vai ser uma boa. Vai ser quinzinho mesmo, velho. Quinzinho, quinzinho. Quinzinho. Depois eu subo aqui na ferro. Oi. Opa, na carinha. Carinha, na carinha. É meio bom, né, nego? Já foi. Olha o outro lá. Vem lá já, ó. Só ficar aqui. O Gato. O décimo quarto já tá ali, cara. Só achar mais um agora. Tem um caso aí, Serol. Acho que não tem, não. Ele vai aparecer aqui do nada, se tiver. Caralho, vem logo, cara. Preciso andar o mapa. Não fica aí, não. Subi. Ele matou o espancador de novo, doido. O espancador de novo. Sim. Que isso, cara. Você é meio telador. Mas não é telador não. Ele é azarado mesmo. Ele foi na guarita, escondido. É. Caiu na mesma partida. Ele só deu azar de cair na minha mesma sala. Vai botar mais de 15 aí. Vai botar mais de 15 aí. Vai dar mais de 15. Caralho. Caralho, meu amigo. Caralho, meu amigo. Ele dá valor na cara, velho. Opa. Ele é muito bonzinho, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom, ele é muito bom. É como não. Gostei, gostei. Não, se parar eu acervo. Se parar é 100% co. Ele já sabe a altura, é tanto que ele já movimenta e já vai de cara Não, ziquei não, que quando a pessoa é boa, não zica não Peraí, será que tá no postinho, mano, já? Quietinho Tá lá mais pra direita, será lá na outra antena, tá lá na direita, é Tá de cara, né? Ponto, eu nasci Olha ele ali Olha ele aí, ó Sem brincadeira, porque vai que cica aí, eu perco Vai, aquele cheiro de detestado Aê, agora sim a Gameplay me cacou, meu parceiro Opa, é isso aí, será que a agulha? É, mano O bagulho foi doido, o bagulho foi doido Deixa o like? Ave Maria, já deixa o like então, mané Meu parceiro, esse troféu aqui, mano, é um troféu que ele fica normalmente aqui em cima Aqui ó, deixa eu tentar fazer aqui Eita, fica aqui em cima, mano Ali no, naquele painel Porque ele é o troféu de melhor streamer do Brasil, mano Que eu ganhei em 2019 Foi um dos prêmios mais importantes que eu tive na minha vida, tá ligado? Eu acho que é o mais importante, mano Eu nunca tinha sido melhor em nada na minha vida E 2019 foi o ano que eu consegui realmente dar o meu máximo na minha profissão E receber esse prêmio aqui, graças a vocês E eu vim fazer um pedido aqui agora, cara 2020 chegou e tem a premiação de novo E eu acho que eu me dediquei e que eu mereço, mano É, realmente ser reconhecido como o melhor streamer do Brasil novamente Se você concorda com isso, se você acha que eu mereço realmente Vai no site, mano, Prêmio Esporte Brasil E vota lá em mim, mano Pra melhor streamer do ano Vai ter uma opção lá, melhor streamer, você escreve Serol Votou, fez tua parte, vai me ajudar pra caramba O link da votação, mano, do Prêmio Esporte Brasil Vai estar na descrição aqui Quem quiser ir lá votar É só clicar pra facilitar a vida de vocês E desde já, muito obrigado a todos vocês Será que isso aqui vem pra nós? Dezembro nós descobrem Tamo junto Tchau